Eu vou fazer o cabelo Tem que me convidar, tem que me convidar Por quê? Uou, uou, uou A do cabelo do papo Capitania Que na pão pera Sua majestade O que? Sapa maior Sim, sim Porque eu ando na paz do senhor Tem raperu e tem pastore DJ It Nesse momento eu ouvi no binti Pra casadores Negra tão gordutão na mabori Os damas aqui tão fazendo a B Querem roubar Vai na cobalha Porque o inglês tá bom com cobertores Negra tão moleque e tem a guasa guasa Comigo Chega sai em drama na caça Se não tem vacaça Aumenta uma calça Negra tão moleque e dá um lilás O outro afeto e o outro atrás Negra tão gordutão na mabori Negra tão mabori Até morrer E de 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 Eu sou chavo É aqui Que a tromba comandumudi Negra tão gordutão na mabori E de de Amor Eu sou chavo Sai me convidar É me convidar Obrigado É me convidar É me convidar É me convidar Puxa É me convidar Tá na área acho, porque tu queres todos em vez de mais Juro é nosso país um e propido, a na área em três Um tá volto e estacola Um tá bombado, um pequeno germão Eu tenho a lei que eu tô malakia Juro no dia, dia 10 Em dezembro eu bebo mal, mês Eu abutando, ou bebendo Tava estressando meu Credit, sentido, obrigado Mas eu te falo, te falo o seguinte Tem búfalo e tem toro Tem coro e tem bojouro Nem é bufone, mas eu fico pro meu Eu tô contigo e eu não te laigo Eu sou você, quem tem que ira me dizer Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Você é o GDJ, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Uou, 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 mais um cabeção do papá Opa Maiori, esse é o dono do gato Papão e te dão creio, desta vez Quando era batota, é ponto no i E é centro no e, pra mexer os pés Papá, mamá, é codoedo Sabe isto a minha, dono do gato Sabe isto a minha, dono do gato Olha esse pão de barriga, vem a nitida E olha, assim, assim, assim E tira foto, e tira foto E tira foto, e tira foto Olha esse pão de barriga, vem a nitida E olha, assim, assim, assim E tira foto, e tira foto E tira foto, e tira foto Não me cobiça, não me cobiça, não me cobiça Mamã, não me cobiça, papai, dá minha ponta Não me cobiça, não me cobiça Não me cobiça, beijo, não me cobiça Não me cobiça, beijo, não me cobiça